E aí galera, aqui é o Falpira, e nesse vídeo eu vou estar gravando mais uma gameplay aqui pra vocês. E dessa vez, eu vou estar usando com vocês aqui a Asa da Vigilância, era um fuso de pulso muito usado aqui no Destiny 2 Ano 1, quando era a meta de Double Primary, né, as duas primárias. Ela e a Graviton eram muito usadas, então, com o recente buffer dos pulsos, eu vou estar testando ela, pra vocês verem um pouco como é que ela tá no Crisol. Então, bora lá pro vídeo. Mano, eu acho que eu vou puxar aqui na B direto. Eu sei que é um fuso de pulso, tem que ficar bem longe dos caras. É amigo, vai dar nó. Peraí, peraí, o cara tá indo ali. Aqui embaixo também. Subiu. Mateu o cara ainda, boa. Mano, meia do usar da Snapbook, cara, seu louco. Eu tenho que ficar mais na parte de fora desse mapa aqui, que é pra poder usar o pulso a 100%, né? Pelo menos é tentar usar a 100%. Fica com o tiro. Mostra a cara, mostra a cara, mostra a cara, não mostra a cara. Mano. Ok, né? Peraí, 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 amigo. Só quero missão. Obrigado. Não tem o cara agachado aqui, velho? Mano, me enfiou em Snapbook o outro cara. Snapbook, né? E essa aqui... Eu pensei que tinha a Snapbook, mas é. Tá cagando ali, buscar no chão. Mano, tem que conseguir chegar na parte de fora desse mapa. Sai daqui agora. Controlar a parte de fora aqui. Agora parado aqui, certeza. Mano. Caralho, viu? Eu fui atirar no outro, o outro apareceu, velho. Rapaz. Tá chato daqueles caras, velho. Ai, que susto, velho. Vem aqui, amigão. Ui, meu Deus do céu. Tá. O que eu posso fazer aqui? Tem o cara da B, matar o cara da B. Ok. Meio agachado, mas beleza. Ok, né? Mano, beleza. Esse mapa aqui pra usar a B, ele era bom no Dash nenhum. Quer dizer, ele era bom. Isso aqui, se você pegar os caras aqui, só fica parado, né? Sniper. Ai, f***. Não. Não. Meu Deus do céu. Viu o negócio começando a recarregar, já estava puto. Boa aí. Caramba, ali no meio, certeza. Sabia. Estava sem 12 já. Não tô precisando usar o pulso como eu queria, exatamente. Isso eu não gosto muito. É, mano, pulso nesse mapa meio focado mesmo, velho. Que é muita, muita parte de 12. Eu teria que ficar do outro lado parado. Realmente. Se eu ficasse mais parado aqui, por exemplo, aqui... Eu tinha que abusar dessa... 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 Olha esse cara que quer calcar a cara de novo. Essa p***, velho. Mano, não tem flint nesse jogo, velho. Que ridículo. Eu tô atirando no cara. Mesmo assim, consegue me... Dar snap. Uma coisa que não deveria existir. Para com os pôr aí, meu. Obrigado. O que esse cara tá fazendo aqui? Meu Deus, tô desfado do mapa. É agora, hein. Tá, peguei parte desse mapa. É mais ou menos o que eu queria. Deixa eu ficar aqui. Na verdade, vou ficar aqui desse lado. Igual o cara tá... Rapaz. Só cuidando do mapa, meu Deus do céu. Vai carregar nas horas certas. Certíssimas. Meu Deus do céu. O cara da parada B. Obrigado. Como é que você vem, amigo? Calma aí. Tá, o cara vem daqui embaixo de novo. Tá. Tá. Ok, roubei aqui o do cara. É um cara? É um cara. Ok. Eu tô nessa noção do estado. Tem que ficar mais parado aqui. Eu tô sem balde doce. Pera aí. Pera aí. Tá. Aí, fudeu. Mano. Ah, o cara tá vindo dali, velho. Nossa senhora. Esse cara pegou o spot, né. O cara vem daqui de você. Tá vendo? O cara tava querendo de mim ali. Um espectral matar um downblade é bem... É bem complicado. O downblade tem que ser muito ruim, assim. Ou tem que estar numa zona muito fechada. Mano, por que esses meus tiros estão acertando ou não? O cara meio lagado, hein? Tá. O cara vai me para a esquerda. Vem doce, ó. Obrigado. Você embala. Calma aí. O cara tá aqui. O cara tava querendo ali. Eu acho que pra ganhar a partida vai ser muito complicado. Meu Deus do céu. Ele errou tudo. Tudo que tinha penado, o cara errou. Foi. Ai, meu Deus. Vai. Não, vai não. E o medo de colocar a cara ali com o snapper chegando. A cara vai pular aqui, certeza. Sabia. Tá maluco, velho. Carga a minha doze. Ver os caras se rusharem. Tem por onde ir. Ok. Nossa, velho. Era parado lá no final do mapa. Eu pensei que o corresponde já tava atrás da gente, não na frente, ó, ainda. Mano, talvez dê pra ganhar a partida ainda, velho. Só zona, né, velho. Ai, meu Deus. Boa porra. Ok. Mano, se a gente ganhar essa partida, velho. Meu Deus do céu. Ganhamos ainda, mano. Esse cara... Mano. A gente deu o comes e bebes. Que dá? O longa, cê é louco, mano. 50 qu... 49, né? 49 quilos. 4.9 de cadeira. Morri 10 vezes aí. Mano, tipo... Eu matei muito de doze. Eu matei algum... Bastante de pulso. Só que... Mano, se fosse pra usar o pulso, realmente, eu... Parar de procurar aqui. Eu acho que pra usar o pulso, como é que é exótico? Eu acho que não valeria... O... O slot exótica ali, velho. Uma pesada exótica. Caso você tente no quick play pra formar a kill aí. É... Nos ilhas, o fuso de pulso tem muitos melhores que esse aqui. Usar a Daza da Vigionance, né? Vale o Vigion, Vigionante, Vigionance, sei lá. Tem muitos melhores pulso que esse aqui. Então, eu acho que, assim... Ele é bom. Só que não tão bom como eu esperava. Essa é a minha review aí pra vocês, galera. Então, se vocês quiserem testar pra vocês aí... Testem aí no Crisol. Vejo como... Se vocês gostam ou não. Muito obrigado pra assistir. E... Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti